E aí galera, beleza? Franz Rezende mais uma vez aqui no canal Os Legistas. Pessoal, hoje mais um vídeo aí sobre ferramentas, as ferramentas que eu uso no meu canal e no curso Os Legistas.com.br. O pessoal sempre me pergunta sobre as ferramentas, a importância de ter cada uma delas, como usar cada uma delas. Então, essa semana que eu tô de folga aí entre um serviço e outro, peguei uma semaninha de folga aí e tô fazendo uma série de vídeo-aulas, uma série de vídeos, né? Tô acostumado com vídeo-aulas, curso, é folgo. Tô fazendo uma série de vídeos sobre as ferramentas aí que eu uso. Hoje, pessoal, eu vou falar sobre duas ferramentas, tá? Que eu tenho, não necessariamente você precisa ter, dá pra quebrar o galho com uma única ferramenta, fazer duas funções. Eu tenho o batedor de argamassa, tá? Esse aqui é aquele batedor que vocês sempre viram batendo argamassa com ele, ó. Aquele batedor... Esse aqui é o batedor da Stanley, tá? Gatilho aqui, ó. Controle de velocidade aqui também, ó. Aqui, ó. Deixa eu ver, pegou? Aqui, ó. Controle de velocidade e tal. A haste dele já é própria dele mesmo, tá? Tá meio zoado porque... Isso aqui é pálpato da obra, né? É máquina de trabalhar mesmo, não é de fazer vídeozinho. Esse aqui é o batedor, beleza, pessoal? É bom ter? É ótimo ter. O batedor desse aqui, pessoal, ajuda pra caramba. Quando eu comecei, há 20 anos atrás, a gente batia na mão. E aí vai cotovelo, punho, vai começando a doer tudo. Ombro, por quê? Porque é todo dia ali, ó. Mesmo movimento repetitivo, sempre. Então, ferramentas elétricas como essa aqui, pra quem trabalha com alto desempenho como trabalho de azulejista, que é repetitivo e é um trabalho, né, pegado, ferramenta elétrica ajuda pra caramba. Então, um batedor de argamassa desse aqui, pra quem é só azulejista, pra quem só trabalha com isso, pessoal, é indispensável, tá? Só que, se você tá começando agora, se você é aluno do curso, se você quer fazer o curso, se você é inscrito do canal, você ainda não tem condição de comprar uma ferramenta dessa aqui, você pode usar, pessoal, esse aqui, ó. Esse aqui, acredito que a maioria dos profissionais tem. Esse aqui é um marteletezinho, tá? Ó, as funções dele aqui, furadeira, martelete e tal. Com um martelete desse aqui e uma haste de bater argamassa aqui, você já resolve o problema, tá? Então, assim, vai bater argamassa? Sempre no gatilho aqui, não manda direto, não, porque como ele não tem controle de velocidade, diferente do batedor, a alta rotação pode incorporar muito ar na argamassa e ela acaba perdendo a consistência. Então, vai batendo, vai dando umas gatilhadas aqui, ó, e vai batendo devagar, incorporando devagar o ar na argamassa, tá? Essa ferramenta aqui, pessoal, dá pra quebrar um galho, dá pra você ir trabalhando com ela como batedor de argamassa. Não é, se me... Dá pra quebrar um galho, mas não é um batedor. Por que que é importante ter as duas? Quando você já tiver um desempenho legal como profissional, como azulejista, e você já tiver um poder aquisitivo legal, por que que é importante ter as duas? Porque, de repente, pessoal, você tá lá no batidão assentando porcelanato e tal, você vai precisar bater argamassa praticamente... vai, a cada uma hora você vai ter que bater uma argamassa. Aí, de repente, você tem um ajudante que tá ali cortando os rodapés pra fazer rodapé embutido, ele vai precisar dessa ferramenta aqui. Se você tá usando ela pra bater argamassa, você vai ter que parar o que tá fazendo pra usar o rompedor em outra situação. Se você tem os dois, enquanto um vai adiantando um lado, o outro vai continuando batendo argamassa com o batedor. Então, é legal ter o batedor. Se você já é um profissional, já de alta rotatividade de trabalho, é bom você ter os dois. Agora, se você tá começando agora, com um martelete, pessoal, já dá pra quebrar um galhão já, tá? Enquanto você estiver fazendo argamassa ali, vai usando um martelete. Depois, você só... É de encaixe rápido, ó. SDS, tira. Coloca a haste, tira. Coloca o ponteiro, a talhadeira, faz o resto do serviço que você precisa fazer e depois você volta a bater argamassa com ela de novo. Então, pessoal, fica a dica aí de duas ferramentas bacanas aí pra você adquirir. No primeiro momento, essa aqui já que quebra um galho, ela faz mais de uma função. Essa aqui faz uma função só, que é bater argamassa. Então, se você tem uma alta produtividade, uma alta rotatividade de trabalho, é legal ter uma dessa aqui e deixar o martelete pra função dele mesmo, que é quebrar, tirar piso. Isso aqui é muito usado, pessoal, em reforma, quando a gente vai tirar o piso velho pra colocar um piso novo, né? Então, você vai tirando os pisos antigos. Então, enquanto o ajudante tá fazendo uma parte, você vai bater argamassa com o batedor. É bacana. Mas, se você tá com pouca verba, o martelete desse aqui já te resolve o problema, ele faz as duas funções tranquilamente. Beleza, galera? Fica a dica aí. Lá no curso azulejista.com.br, vocês vão ver usando os dois, o martelete e também o batedor de argamassa. Nos vídeos do canal, que também você sempre vê usando essas ferramentas, o pessoal sempre pergunta, França, essa ferramenta, como é que é e tal? Então, é isso, pessoal. Faz parte da profissão de azulejista também adquirir ferramentas que auxiliem e facilitam o seu trabalho. Essas duas aqui quebram um galho gigantesco, beleza? Se você quer aprender todas as técnicas que eu uso no meu dia a dia, entra lá no nosso curso azulejista.com.br. Tem todas as minhas técnicas detalhadas, passo a passo, em todas as obras que eu executo e gravo as aulas. Tem um passo a passo completo, desde o início até o fim daquela função, daquela situação. Você vai aprender tudo o que você precisa. Se você quer fazer por conta própria na sua própria casa, se você é iniciante, ou se você já é pedreiro e quer aprender as técnicas mais apuradas, mais aprimoradas para você dar uma alavancada na sua profissão, também é com a gente. Entra aí e se inscreve, beleza, galera? Mais uma vez, curta, compartilhe os vídeos, deixe seus comentários, novos comentários para o meu nome da notéria. Valeu, galera. Abraço. Fui! 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 Fui!